Bom, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Cruzeiro que deve contratar um novo centroavante, ainda mais agora com a lesão do Dineno, enfim, essa é a informação que temos nesse momento. Será que tem algumas boas opções? Eu vou listar aqui algumas que, assim, não seria nenhuma dessas, ah, um jogador barato que tá livre no mercado ou algo nesse sentido. Até porque com a lesão do Dineno, tem um Rafa Silva que não sabe ainda se vai voltar. O Caio Jorge numa situação bem ruim, olha, eu ficaria bem surpreso se o Cruzeiro trouxesse um nome, vamos colocar assim, mais ou menos, sabe? Enfim, não acho que vai ser. Até porque o Cruzeiro ainda tem uma reserva financeira pro ano que vem, que chegaria mais reforços. Porém, numa situação como essa, se o Caio Jorge tivesse feito pelo menos o gol contra o Internacional, tivesse uma fase melhor, nem diria que precisava. Mas vai precisar sim, eu já tinha deixado isso aqui em mente pra trazer o vídeo pra vocês. E o próprio Cruzeiro, né? As informações que temos é de que sim, a Raposa tem interesse nessa contratação de um novo centroavante. Só antes de começar, aproveite aqui pra deixar seu like, se inscrever aí embaixo no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Quantos custos ajudam pra chegar? Nós aqui é essa marca no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante, beleza? Bom, então eu quero começar aqui, a primeira opção seria de um nome que já foi especulado no Cruzeiro, que é do Carlos Vinícius. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês a imagem. Hoje não deu pra eu gravar a tela, acabou que teve um problema aqui na internet, enfim. Mas eu vou deixar aqui de um nome que já foi especulado no Cruzeiro. Ele que está ainda à disposição no mercado, foi especulado no Bahia e em outro clube aqui no Brasil. Já foi especulado no Palmeiras também outras vezes. No Cruzeiro no início desse ano. E assim, ele foi emprestado ao Galatasaray no final da última temporada. Então, ele ficou por lá emprestado e teve um desempenho mais ou menos, né? 14 partidas, 2 gols. Ele não vem conseguindo se encontrar no futebol europeu. O mais engraçado disso tudo é, em 2019, ele foi um dos artilheiros pelo Benfica na temporada. 24 gols, 47 jogos, ainda deu 10 assistências. Não é à toa que o Benfica, no caso, havia pagado 17 milhões de euros pra contratá-lo. E aí, emprestou ele na temporada seguinte para o Tottenham, na Inglaterra. 22 jogos no Tottenham, 10 gols e 3 assistências. Um desempenho sensacional. Vale lembrar que o Harry Kane ainda jogava no Tottenham, né? Então, competia ali com o Harry Kane, que acho que ele estava lesionado nessa época, mas quando ele voltou, ainda assim, o Carlos ainda continuou marcando alguns gols. E eu acho que o mercado foi um pouco duro com ele, né? Porque o próprio Benfica, depois dele ter feito esses bons jogos pelo Tottenham, não quis mais ficar com o jogador, emprestou para o PSV, foi mal, né? De 7 gols e 7 assistências em 36 partidas, bem mais ou menos. Chegou para o Fulham, outro time inglês que apostou nele, e aí ele foi ruim, né? Apenas 8 gols em um pouco mais ali de 48 jogos disputados. Foi emprestado para o Galatasaray e agora está à disposição. Acho que poderia ser uma boa alternativa. Um cara ali realmente centravante de peso. Porque eu não acho que o Cruzeiro precisa de um centravante baixo, sabe? Eu já acho o time do Cruzeiro muito baixo. Tirando a zaga, o meio de campo sem o Wallace, por exemplo, é muito baixo. O meia também não tem. O ataque jogando com o Caio Jorge muito baixo. Ponta direita, ponta esquerda. Eu acho que isso faz muita diferença. E o Carlos Vinícius aí tem 1,90m, canhoto. Não é, não vive o melhor momento. Não é o cara tecnicamente mais precioso que encontraria. Mas eu acho que a função dele encaixa muito bem com o que o Cruzeiro busca e propõe. E amanhã, na quarta-feira, vitória do Cruzeiro voltando 2,11 a cada real apostado. Vamos colocar aqui, então, 10 reais para o Cruzeiro vencer. Voltando 21,10. Excelente cotação. Lembrando, tem também o próximo jogo contra o Atlético Uniense. Vitória do Cruzeiro dia 1º de setembro. Pagando 1,47. Você pode apostar aqui também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou com o Cruzeiro vencendo ou empatando em casa. E para vencer o Atlético Uniense. Acho que isso aqui vai dar bom. 1,47. Vamos colocar aqui, então, 15 reais para ter esse resultado. E voltar 26,85. Já finalizei aqui uma aposta. Lembrando, na esportiva, você pode começar a apostar a partir de 1 real. E ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Seja nesses jogos do Cruzeiro, seja também na Sul-Americana. Vamos ver aqui se já tem. Eu acho que não vai ter ainda não, né? Mas quando tiver os jogos do Cruzeiro, só você ver aqui, internacional. E, é, quando tiver aqui vai estar, ó. Em relação aos jogos da Sul-Americana. E tem tudo, gente. Tudo de mesmo, ó. Por exemplo, Liga Europa. Cara, várias opções. Liga dos Campeões. Enfim, para você começar. Mais um aqui no vídeo. Seria um atleta com uma característica parecida também, né? Que é o Alex Arce. Ele que é paraguaio. Já foi especulado no Cruzeiro do nada. Num portal argentino. Colocando ele na Raposa. E ele acabou ele para a LIDU. Também é alto, 1,87m, um jogador que tem essa característica do cabeceio. Está na LIDU, onde tem 25 gols em 31 jogos disputados. A grande questão é, a LIDU pagou ali um valor próximo de 15 milhões de reais para contratá-lo. O Corinthians era um dos times interessados no Paraguai. O problema foi que a equipe não vai querer vender por 15 milhões de reais. Certamente vai pedir 20, 25. E assim, se fosse um jogador de 21 anos, ó, excelente, né? O problema é que não é. É um jogador que já tem 29 anos de idade. Cruzeiro compensaria pagar 30 milhões, dependendo, 25 milhões num jogador com essa idade. Eu não sei. Mas se chegasse, eu tenho certeza que ele faria alguns gols. Até porque a fase dele é bem iluminada, né? E eu diria que foi do nada mesmo. Porque, se você for ver, ele começa a ter mais destaque com 27, 28 anos. Ano passado, num time da segunda divisão, no Independiente Rivadavia. Ele fez 26 gols em 32 jogos. Nesse ano, já tinha 5 rodadas na Liga Argentina. Já tinha marcado 2 gols e aí foi pra Lidu, onde acabou sendo eliminado também na ação americana. Ou seja, não seria um rival direto, né? Então, não teria problema liberar ele pra vir jogar no Cruzeiro. Porque ele, né? Não tem risco de enfrentar o ex-clube. Acho que pode ser uma boa opção. Mas, igual eu falei, é um atleta caro, né? Não sei se compensa pro Cruzeiro. Ou se o Cruzeiro está interessado em pagar 20, 25 milhões de reais. E um jogador que já tem seus 29 anos. Mas que a fase dele é muito interessante. Eu tenho certeza que se ele chegasse, ele marcaria, assim, alguns gols. Isso é indegável. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Concorda comigo? Discorda? Tô curioso pra saber. Outro aqui no vídeo, esse também bem caro, é o Arthur Cabral. Também tem especulação no Corinthians. Já foi especulado no Cruzeiro. Eu, sinceramente, acho também uma boa opção, tá? Ele tem alto, 1,86m. Bem mais jovem, 26 anos de idade. A questão é que isso aqui seria muito caro. Por quê? Tá avaliado hoje. E na casa ali, vamos colocar, de 13 milhões de euros, né? Que daria uns 68, 72 milhões de reais. Eu acho que ele não vale isso tudo. Mas o problema é que ele foi comprado há um ano atrás, basicamente, por 20 milhões de euros, né? Então 110 milhões de reais. Não, acho que o Benfica vai querer vender ele por 40, por 50. Até porque ele poderia, assim, ter um mercado. Ah, a temporada dele passada foi péssima? Não foi. Mas no Benfica, se o cara não chega e vira um novo, uma nova transferência de 200 milhões, aí no cara não presta, né? 11 gols em 43 jogos. Não foi um desempenho ruim. Você pode ver que ele entrava só no finalzinho. 5 minutos, 10, 15. E ainda assim tinha um bom desempenho. Anteriormente, no Basel, ele marcava 20, 27 gols por ano. Foi comprado pela Fiorentina por 15 milhões. Na Fiorentina, 2 anos. Marcou 19 gols e foi vendido, né? Comprou por 15, vendeu por 20. E no Benfica não conseguiu dar esse outro passo na carreira. Mas ainda assim, eu acho ele um bom jogador. Mas não pra valer 20 milhões de euros. Até mais pro Cruzeiro. Não acho que ele vale nem, talvez, metade disso. 50 milhões de reais. Ainda assim, é um valor salgado, né? Se você for ver, o Cruzeiro vai pagar 30 milhões no Caio Jorge. Mais 50 no Arthur. É aquela coisa. Eu não sei qual que é a expectativa de investimento do Pedro Lourenço. Mas dependendo, pode ser... Cara, pelo desempenho que ele tá tendo aqui, eu não ficaria surpreso se ele... Assim, eu acho que o Pedro hoje é muito melhor. Óbvio, 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 óbvio. Mas eu acho que ele tem características que lembra, sabe? Jogador que surgiu bem no Brasil. Passou no Palmeiras. Só jogou 5 partidas e logo em tempo venceu pro Basel. E aí conseguiu crescer de carreira. Passou junto com... Igual o Pedro, né? Passou na Fiorentina também. E pelo contrário. O Pedro não conseguiu ir bem no futebol europeu. O Arthur Cabral, sim. E, enfim, eu acho que poderia ser um jogador daquele nível. Quando o Pedro foi contratado mesmo, todo mundo pensou. Nossa, mas 80 milhões de reais é coisa demais, né? Olha o que ele entrega hoje. E até se quisesse vender, valeria muito mais. Então, se o Cruzeiro tentar chegar a um acordo de uns 13 milhões, cara, de euros, né? Eu acho que compensaria muito. E aí vai ter que ver. Quando voltar o Dineno, o Rafa Silva, o Caio vai ter que ter uma saída. Porque não tem como, né? Jogar Arthur Cabral. Ter o Caio Jorge, que vai ter que ser um reserva imediato daqui pro final da temporada. Se chegar mesmo um novo camisa 9. E ainda tem, né, esse caso do Dineno. Que eu gosto muito. Mas vai ficar uma situação mais complicada pro ano que vem. E pra terminar aqui com vocês, tem um jogador que eu acho interessante. Que pode jogar tanto de ponta direita ou sem travante. Ou seja, é tudo que o Cruzeiro precisa, né? É como, parece, por exemplo, o Lautaro Dias. Que tem essa característica de poder jogar de ponta direita, ponta esquerda. Um falso 9. Enfim. Que é o chileno Bruno Barticioto. Acho que é isso a pronúncia dele. Ele que é chileno e argentino, né? Ele tem dupla nacionalidade. Mas é revelado na Universidade Católica. Foi bem no Palestino. Igual eu deixei aqui pra vocês. Marcou 12 gols pelo Palestino. E um pouco mais de 38 jogos. E aí foi pro Tajeres. No final do ano passado, não foi bem. E aí nesse ano ele já tem 6 gols em 19 jogos. Além também de uma assistência. Então os números quando ele jogava de ponta eram bem menores, né? De gols e tudo mais. Ele marcava, por exemplo, ele já tem 6 gols em 19 jogos. Jogando centralizado e pela ponta. Mas pode fazer muito bem as duas funções. Não é um jogador com a característica do Carlos Vinicius, do Arthur Cabral. Que são bem mais altos, né? Não. Ele é mais baixo. Tem 1,77. Mas é bem mais versátil também. E pode fazer essas duas funções que o Cruzeiro precisa de mais, né? Quando não tiver a volta, por exemplo, do Veron. O Cruzeiro vai ficar sem ponta nesse lado direito. E aí dependendo é um jogador pra fazer as duas. Esse aqui é mais jovem. Tem 23 anos. Tá avaliado aqui em 2 milhões de euros, né? Próximo de 10 milhões de reais. Eu acho que vai pedir um pouco mais. Talvez 15, 16. O mercado hoje em dia tá um pouco valorizado. Mas ainda assim poderia ser uma boa. Você concorda comigo? Discorda? Lembrando que ele já foi convocado pra seleção chilena. Que teve a disputa... Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Foi amistosos, né? Uma partida, dois gols com a seleção do Chile. Enfim, não disputou a Copa América. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer dessa lista? Se tem algum outro nome aqui no Brasil? Dependendo mais barato, né? É isso que é complicado também. Porque são opções aqui que eu trouxe e reconheço. São bem caras. Talvez o Cruzeiro quer contratar um destaque aqui no Brasil mesmo. Uma Série B, por exemplo. É porque o Cruzeiro tá com uma grana tão alta que... Ao mesmo tempo que eu tento ser racional, o Cruzeiro nem tem sido também, né? Tem contratado muitos jogadores com valor bem alto. Então, esse vídeo aqui foi mais... Vamos focar assim em jogadores mais caros. Deixa a sua opinião aqui que você tem a dizer. Outras sugestões estão aqui na tela. E nos vemos na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!